As apreensões de drogas foram realizadas em Caratinga. No bairro Aparecida, diversos tabletes de maconha foram localizados com dois adolescentes. Já no bairro Salatiel, um jovem foi preso com pedras de crack e maconha. Tiago Fonseca está de volta com os detalhes destas ocorrências. Camila, no bairro Nossa Senhora Aparecida, dois adolescentes foram apreendidos. Com eles, a polícia encontrou mais de 120 buchas de maconha. Eles estavam com 121 buchas pequenas e outras três médias. A droga estava escondida em meio a um cafezal. Esses dois adolescentes foram apreendidos, então, e levados para a delegacia de polícia civil. Já no bairro Salatiel, durante uma operação, a polícia abordou um homem e com ele foi encontrado algumas porções de drogas. Próximo ao local que ele estava, a polícia encontrou mais material escondido, o que resultou na apreensão de um tablete de maconha, 14 buchas da mesma droga, três pedras de crack, seis papelotes de cocaína, além de dinheiro que foi apreendido. Camila. Obrigada, Tiago. Obrigado.